Hoje é 20 de maio de 2021 e o 10º Batalhão de Polícia Militar está dando início à grande Operação OMNI, que tem como objetivo estar presente em todos os bairros do município de Blumenau, dando segurança e proteção para toda a nossa comunidade. O objetivo da Operação OMNI será realizar abordagens em todas as ruas e bairros do nosso município, estar presente, próximo à comunidade e, acima de tudo, demonstrar o controle do 10º Batalhão de Polícia Militar no município de Blumenau. A operação também visa a integração de instituições, como a Guarda Municipal, a Polícia Ambiental e a Polícia Rodoviária Estadual no município de Blumenau. Conte sempre com o 10º Batalhão de Polícia Militar. A Astronomática da Polícia Militar.